E o presidente Lula tem viagem marcada para a China. A visita tem como meta ampliar as relações políticas e econômicas com o país asiático e reforçar o protagonismo do Brasil no mundo. O convite para a visita foi feito pelo presidente chinês Xi Jinping. É a primeira vez neste mandato que Lula embarca para um país de fora do Ocidente. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 20 acordos serão fechados em temas como agricultura, energia limpa, ciência e tecnologia e combate à fome. Tem como objetivo o aprofundamento da parceria estratégica global. O Brasil e a China têm desde 2012. São dois grandes países em desenvolvimento. As duas nações têm mantido diálogo por meio de grupos como o BRICS, formado por países de economia emergentes, e o G20, que reúne as maiores potências mundiais. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2022, a corrente de comércio atingiu cerca de 150 bilhões de dólares e a expectativa é de novas parcerias nos próximos anos. O BNDES tem acordos que estão prontos para ser assinados. Nós queremos trabalhar numa gama muito ampla de projetos de parceria com o Banco de Desenvolvimento da China, com o Banco dos BRICS. Além de fortalecer o comércio, a visita do presidente Lula à China deve também ajudar o Brasil a se posicionar como mediador internacional. Vinculando-se a China e a Índia, a voz do Brasil tende a ecoar ainda mais. E aí, nesse caso, em termos diplomáticos, se o Brasil se torna um dos protagonistas da resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia, há uma chance muito grande de pautas como a reforma do Conselho de Segurança, o acerto permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU voltar. Vão tentar costurar uma espécie de acordo, de paz, se é que isso vai ser possível nos próximos meses, e reposicionar o Brasil no mapa da política internacional.